Bom dia, Tiago, amigos do Jornal da Manhã e ouvintes da Jovem Pan. Os casos de corrupção envolvendo políticos tucanos consumiram mais que a metade do tempo da entrevista de Geraldo Alckmin ao Jornal Nacional, transmitida ontem pela TV Globo. Dos 27 minutos de interrogatório, 15 foram engolidos pelo tema. O ex-governador paulista, que até agora não pode ser tratado como integrante de alguma organização criminosa, teve de sentir-se numa sala de delegacia durante 15 minutos. Como será uma sabatina com o candidato do PT à presidência? Pelo prontuário, Lula ficaria no estúdio da Globo 15 dias. Pelas bandalheiras em que se meteu o partido que virou bando, Fernando Haddad mereceria ser interpelado por 15 horas. No tempo restante da entrevista, a mais rica, potente e moderna unidade da Federação foi apresentada aos telespectadores como uma mistura de Alagoas com Bolívia. Alckmin poderia ter lembrado que, se fizesse parte da Federação Norte-Americana, São Paulo ocuparia o sétimo lugar no ranking dos estados mais desenvolvidos. O entrevistado também poderia ter convidado os entrevistadores a dizer o que seria melhor para o Brasil. São Paulo ficar parecido com o restante do país ou o restante do país ficar parecido com São Paulo? É isso, Tiago.